Vai! Vai! A força do homem nada faz Sozinho está perdido Mas nosso Deus o contra Em seu Filho escolhi Sabes quem é Jesus? O que venceu na cruz? Senhor dos altos céus E sendo o próprio Deus E o quê? Triunfa na batalha E a base de demorar Demônios não contados Não podem me arremotar Me verão os assustados Príncipe do mal Com o seu plano infernal Já poderá adressar Vem se o cair Uma só palavra Por 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 uma só palavra Que a palavra Ficará Sabemos com certeza E nada E nada nos assustará Com o Cristo Mais uma vez Agora as irmãs As irmãs Os irmãos proclamam Proclamam Espada e mão escudo Espada e mão escudo Fala forte Fala forte irmãos Com o seu poder Defende o céu Em todo o céu Em todo o céu E a luz Com o furor penais Nos tenta satanar Ele vindo sentar Com ânimo cruel Astuto e muito rebelde Igual na terra Igual não há na terra Igual não há na terra Sozinho está perdido Sozinho está perdido Vamos nos lembrar disso Mas nosso Deus Socorro Mas nosso Deus Socorro O seu corpo está no filho Aleluia Em seu filho escolhido Sabes quem é? Sabes quem é Jesus O que venceu na cruz Senhor dos altos céus E sendo o próprio Deus Triunfa na batalha Se nos quisessem demorar Demônios não contados Não poderiam Não poderiam derrotar Muito menos Nem mesmo os assustados Nem mesmo os assustados Príncipe do mal O seu plano é infernal Já condenado está Vencido o carinho Por uma só palavra Por uma só palavra Que a palavra ficará É a palavra irmãos É a palavra Sabemos com certeza E nada nos assustará Com Cristo por defesa Se pois Se pois Se pois Se pois O suceder Famílias Vens perder Se tudo Acabar E a morte Enfim Eu tenho Eu tenho a certeza Com Ele Reinaremos Com Ele Reinaremos Reinaremos Com Ele 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 Com Ele Reinaremos Com Ele Com Ele Com Ele Reinaremos Com Ele